O que é isso? A única coisa na Ornão é porque... Parabéns para o Brasil É, é Parabéns para o Brasil Valeu, pessoal Depois de mil horas, olha a hora aí, galera Olha a hora Olha, 3h28 Estamos lá desde a rua, era ruim Chegou a hora, velho Pirolínio da Parabéns Pirolínio da Parabéns Que é a sua vida Já é Já é Já é A vida é sua vida Olha a Deus Quando a gente coloca Deus, sabe Na direção de tudo A gente pode ter certeza que Vai dar tudo certo Olha a Deus Pô, a gente sabe que é muito massa Tá tocando por ali e tal Saindo Pegando uma van Ou pegando um monte Ou alugando um... Qualquer coisa, velho Até de pouquinho Se a gente não tá toindo Ainda tá colocado lá Amém Se Deus der a permissão A gente vai Amém Agora, se a gente esquecer, velho Que tem um Deus a ser adorado A ser servido Vai valer a pena demais Nós estamos aqui Porque tem uma proposta A cada vida de cada um aqui Não entende? Também Eu também A gente vai ajudar aqui também O João A gente vai fazer aqui A semente vai ser plantada aqui Vai ter sempre que crescer Antes de regar a semente e o homem E eu creio que Natal Vai ser transformado por causa Da nossa vida aqui É num... Vamos lá Jesus está real lá Porque Jesus é o cara Jesus era um dança de vida Amém Amém? E Deus está ligado pra nós Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? E Deus está ligado Ele confiou isso na gente Tá ligado? Tá ligado? Porque a gente saiu bem Você falou agora Saiu da Diolinda E hoje a gente está aqui Tá ligado? Poderia ser pra... Pra outra banda, velho Tá ligado? Que... Bem melhor do que a gente Tá ligado? Só que, pô, velho Deus nos trouxe até aqui, velho Foi bom não, brother Então... Foi isso que eu estava pensando Isso hoje pela manhã Tá ligado? Quando eu fui pedir a benção Ao meu pai e a minha mãe Tarrão, antes de sair e tal Eu pedi pra eles Que eu fui fazer uma oração Sobre... A oração Tarrão Pra ele me abençoar na saída E aí eu pensei, velho Eu disse, pô, velho Deus nos confiou isso aí, velho Então... Vamos tocar ali, tá ligado? Não pra aparecer, velho Nunca, nunca Pra mostrar O som da banda, velho Tá ligado? Mas, pô, velho Falar de Jesus Cristo Fazer uma expressão É o primeiro lugar Na nossa vida, pô Então... Essa música aí Que a gente tá tocando É a música que A maioria dos dias pela manhã Quando eu me acorda, pô Eu boto, tá ligado? Eu escuto no banheiro e tal Eu boto ela vir pra cheiro e tal E... Pô, eu fico cantando Tá ligado? Eu fico... Então... Isso aí tem que ser... Tá ligado? A verdade... Tem que ter coração bom Amém Glória a Deus Seja meu universo Não quero dar de sol e de louco Do meu ser Amém Glória a Deus Amém Graças a ti pra um Jesus Tá ligado? Tá ligado? Amém Seja meu universo É o mesmo mais mesmo Não quero dar de sol e de louco É o mesmo mais mesmo Não quero dar de sol e de louco Não quero dar de sol e de louco É a minha vida �! Seja seu universo Ele todo euudsman Que dá algum desculpa Vamos bons brindas Em uma shorta Quem a minha boca Seja seu universo Mas ninguém vem várias Que ouve nem me zalgamara Cada um dos meus pensamentos o 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